Então, alegria poder estar com vocês, poder falar um pouco de Nova Iguaçu, da Casa de Vitória da Gente. Sobre essa questão aí, eu só queria dar uma palavrinha rápida. Eu disse que tinha um fato. Em 1955, aconteceu aqui no Rio, o Congresso Eucarístico Internacional. E foi um sucesso esse Congresso. A organização foi ótima. Todo mundo elogiava, a imprensa e tudo. Foi um conhecimento religioso muito importante. Teve aqui um bispo canadense, que era o cardeal, Gerlier. E ele viu esse entrosamento, toda essa organização toda, ele ficou encantado. No final do Congresso, ele chamou o Dom Helder e disse, Dom Helder, você é genial. Você, em organização, não tem outro maior que você. Você é ótimo, muito bom, muito, muito bom mesmo. Você só tem uma coisa. É pena que você não coloca isso a serviço dos pobres. E aí ficou um susto, né? E um susto, parece que ele, a cidade que me aflou. É apenas um fato, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena introdução de como eu... Cheguei a Nova Iguaçu e depois a gente vai ver um pequeno vídeo que o meu amigo aí, Lacerda, Antônio Lacerda, que é lá da arquivista da... Lá da Diocese, trouxe para a gente que eu achei ótimo. Achei muito bom que ele tenha trazido a gente nesse momento. Bom, eu sou o Padre Geraldo Lima, nasci aqui no estado do Rio, em Buenos Aires, meus pais já no meio rural, na milha católica. Eu tenho um irmão que foi franciscano, irmão religioso. Eu tenho uma irmã que é religiosa. Tem uma outra que casou, teve quatro filhas e eu fiquei pago. Eu vou ler aqui, porque eu não quero me entender muito. Eu resolvi escrever aqui. Eu estudei em Petrópolis. Sem um seminário menor, eu fiz em Petrópolis. E era uma igreja muito tradicional, com um bispo bastante tradicional. Quando eu fiz, vim para o Rio, estudar filosofia e teologia, foi tudo o contrário. E foi num momento de preparação que eu consegui bastante segundo. E aí a gente foi entrando cada vez mais nisso. E com o apoio do Padre Gilson e do hoje bispo, D. Celso Pinto, a gente foi entrando nisso aí cada vez mais. Então, nós entramos assim de cabeça nesse negócio da renovação da igreja, da teologia da libertação. E aí aconteceu também que nós tínhamos um seminário, um grupo de ação popular organizado pelo Luiz Eduardo Vanderlei. E que ele, Luiz Eduardo, uns dois meses a três meses antes do golpe, 64, ele fez uma palestra para nós e já alertava que a revolução viria, mas que seria diferente e não a rápida e radical que a gente queria. Não é? Ele já alertava a gente para isso. Eu fiquei padre em 64. Meu colega Gerson de Almeida, que liderava o grupo de esquerda, perto da cidade do seminário, mas o bispo de Friburgo o acolheu e ele terminou os seus estudos no Sinal de Olinda. Foi ordenado em 65, ficou padre, mas como ele militava no grupo da Colope, foi preso e torturado. Eu visitei ele algumas vezes lá no Doicode, e a Comissão Constituição e Justiça e Paz pediu, pagou, para que o Helena Fragoso o defendesse. E fez tão bem que ele conseguiu retirá-lo da prisão. E eu fui lá para tirar a panha e levar para casa também. Nos oito primeiros anos de padre, eu trabalhei em três paróquias, uma do meio rural e duas da periferia. Nessas duas últimas, tomei conhecimento de que em Nova Iguaçu havia uma experiência de animação evangélica, de conceitização comunitária, chamada Dinâmica Cristã. Procurei coordenador para o Pedro Guestes, que foi com sua equipe dar o curso de seis encontros para duas turmas de tarde e de noite, totalizando 72 participantes. Lá na Nascida Paróquia que eu tinha, lá aqui na Baixada, em Sul do I, município de Magé. E depois do curso, foi interessante porque aí ele já foi, durante o curso, vendo quando eram as lideranças que aconteceram, certo? E depois do curso, quando a gente convoca essas lideranças para um cursinho, né? E para eles se prepararem para dar. E isso aconteceu, de fato, um momento de renovação muito bonita, e foi a criação das comunidades de base a partir dessa experiência de lá. Foi muito interessante, muito bom mesmo. Então, por causa desse meu envolvimento lá, com a Dinâmica Cristã, com as comunidades e tudo, o Pedro Guestes me chama para... Ele estava em crise lá com a equipe dele, lá do CEPAC, então me chama para... Se eu queria ir para Nova Iguaçu, fazer parte da equipe. E aí eu pedi o bispo e vim. Então, por isso que eu fui para Nova Iguaçu. E aqui eu dou uma paradinha. Vamos ver o vídeo, né? Depois eu vou assistir. Tem alguma coisa que eu escrevi aqui, mas eu vou acrescentar só umas coisas que o filme não coloca. Por exemplo, quando Dom Adriano foi sequestrado, passou um sem-homem lá, e ele pediu socorro, o homem foi e socorreu ele, desastou, arrumou roupa para ele, e conseguiu um carro que o levou ao Somaré, né? E o Dom Eugênio o acolheu lá. Lá parece que depois ele colocou uma... uma imprensa, né? E deu o primeiro depoimento. E aí avisou a diocese, né? Essa é a questão que eu estava acrescentando aqui. Também nessa mesma noite... Bom, o carro já se falou. Então, em 1979, falsificaram a folha da diocese, porque essa folha da diocese, que era feita por Dom Adriano e o professor Luiz, como tinha falecido, ela era folha litúrgica, mas tinha uns pequenos artigos que eram de conscientização muito bons e que eram divulgados até em outras dioceses, com a qualidade desses artigos. Porque foi falado que ele escrevia muito bem, né? Então, ele tinha uma imagem da Baixada muito, muito interessante que eram divulgadas aí. Ah, isso aqui é importante. Dom Adriano era um bispo que sabia apoiar e ajudar os que assumiam causas justas e por isso que acolheu e escondeu muita gente de esquerda foragida. Foi célebre a greve de fome de um grupo de esquerda que, por vários dias, ficaram lá no centro de formação. Esse fato foi importante. Houve também um momento muito tenso lá no centro de formação da diocese, quando a Comissão Justiça e Paz programou uma conferência lá no Semfor sobre os direitos humanos. Assim é feito pelo advogado, que acho que era deputado na época, Modesto da Silveira. Então, o que aconteceu aí? Através de Dom Eugênio, Dom Adriano se soube que o Terceiro Exército tinha proibido a conferência. O Dom Adriano me pediu que eu me comunicasse com o advogado. Passei a tarde toda e parte da noite para me comunicar com ele. Não conseguia comunicação com ele. Estava muito difícil. Quando eu consegui, ele suspendeu o evento, mas já não deu para avisar ninguém. Então, de manhã, e esse evento foi convocado para toda a diocese, iam chegando os ônibus e a gente foi para lá, não ia desviando. mas a repressão, a repressão foi um negócio terrível, porque em volta do centro de formação, nas ruas paralelas, se contou mais de 15 viaturas da polícia, com o pessoal todo armado, entendeu? Eu não sei o que eles estavam pensando que ia acontecer lá. Bom, e aí agora, sobre o Dom Adriano, eu explico por aqui, e eu queria falar um pouquinho mais sobre o meu amigo Agostinho, o padre Agostinho, que tinha uma palavrinha sobre ele, não é? Então, ele era gaúcho e se dedicou, desde jovem, desde padre novo, ele se dedicou à juventude. Foi assessor da JOC, primeiramente como páraico e depois como liberado, como assessor liberado. Aí ele trabalhou no Rio Grande do Sul, depois veio para o Rio, daqui ele foi também assessor latino-americano, visitou diversos países, morou no Peru um tempo, não é? E então, ele se dedicou intensamente a isso. Ele participou de encontros, diversos encontros de formação, e de entrosamento em Genebra, em Paris, em diversos lugares na Europa, não é? Mas aí, ele pagou as consequências disso também, ele foi, a JOC, nesse tempo, era considerada comunista, teve seus assessores, porque ele foi um dos assessores presos, outros foram também pelo Brasil, outros padres, assessores da JOC, foram presos também. Mas ele foi um, aqui no Rio, e ele e os dirigentes, né? E vários dirigentes, o Ferreirinha e a Eroni, conseguiram escapar, e o pessoal empurrou eles para a Europa. Muitos assessores foram, muitos militantes também, foram para o Chile, né? Agostinho ficou preso, parece que, três ou quatro meses. Foi colocado no pau de arara, foi torturado, não é? Sob violência, para, acho que eles queriam que ele denunciasse os militantes da JOC. Dom Eugênio, depois que ele foi solto, como é que eu disse, como é que ele foi solto, Dom Eugênio pediu que ele não ficasse no Rio, e ele veio para Nova Iguaçu. Dom Andriano, acolheu Agostinho, com muito carinho, ele deu-lhe todo o apoio para, o trabalho da JOC, e também, para o trabalho com, com a formação de trabalhadores urbanos, né? Foi assim que criou a Pastoral Operária. A Pastoral Operária nasce um pouco dessa experiência dele, com os diversos assessores e militantes, sobre todos os antigos militantes de JOC, não é? E aí acontece também um fato importante, que é um dos dirigentes, um dos dirigentes da Pastoral Operária, que é o Santos Dias da Silva, não é? Que esteve na, poucos dias antes, esteve lá em Nova Iguaçu, visitando a gente, falou lá na minha igreja, lá na Vila Nova, para o pessoal, e uma semana depois, ele é assassinado na porta da fábrica, lá em São Paulo, né? Então, eu acho que isso foi um dado muito importante. O que mais que eu quero dizer? O Padre Agostinho era um amigo, educador e formador, e de dirigentes. Sabia distribuir, apoiar e encaminhar as pessoas para aquilo que elas são capazes e nem sabiam. Apoiava, sobretudo, trabalhadores, padres, seminaristas ou familiares em crise. Foi, durante os 40 anos, em Nova Iguaçu, o conselheiro e apoiador de todos os bispos da diocese, aqueles que concordavam com ele e aqueles que tinham dificuldade, como é o caso do bispo alemão lá. Como é que é o nome? Dom Verne. Dom Verne. Quando eu saí do CEPAL, em 1975, eu fiquei paro, ele me fez assessor da JOC, e animador dos grupos de PO. Por isso é que ele me empurrou para ser assessor da JOC em São Paulo, e aí eu percorri um pouco o Brasil, fui até num encontro no Buenos Aires, da JOC, e aí eu me trouxe mais nesse âmbito aí. Tomei a... todas as decisões de engajamento que eu tomei na minha vida, foi a partir um pouco desse empurrão que o Paragostinho me deu. Todas as discussões que eu fiz, todos os encaminhamentos, foi sempre com ele. Eu mudei muito de lugar, e foi tudo empurrado um pouco por ele. Ele não só era o meu amigo e colega, mas era também o... ele era... ajudava a gente a formar outras pessoas, né? Todas as decisões que eu tomei, então, foi a partir de 1965, foi baseada um pouco na orientação dele. Pessoa humana que mais me marcou na vida. Por isso que nunca chorei tanto um falecido quanto ele. E aí eu quero terminar... Eu quero terminar isso lembrando o seguinte, duas mantras da comunidade de TZ. Uma diz assim, Deus é amor, arrisquemos-nos a viver por amor, Deus é amor, ele vence o medo. E a outra que eu acho que é muito importante para todos nós, né? Para todo mundo que está aí nessa briga, é um trechinho do Isaías 63. Diz assim, não tenhas medo, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te protejo. E... A última coisa que eu quero fazer, sabe o quê? Não são muito evangélicos aqui, nem? Tem um canto evangélico que eu gosto muito. Eu quero cantar, que eu posso cantar? Acho que vocês alguns sabem. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem, não é possível crer que tudo é fácil, há muita coisa que produz a morte, trazendo dor, tristeza, desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem, a força que hoje faz brotar a vida, atua em nós, pela tua graça, é Deus quem nos convida a trabalhar, o amor repartir, as forças juntar, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem.